Boa tarde, nadou os 400 metros livres, como é que correu a prova? Correu mais ou menos, estava à espera de melhor, mas devido às condições, as condições são iguais para todas, mas só este sol cansa-me muito e tive o melhor de manhã, à tarde correu menos bem, mas fiquei em quinto. Quais eram os objetivos que trazia para este meeting? Era fazer um pouco melhor, mas devido às condições, não está a correr assim tão mal, está a correr mais ou menos. E para o resto da época, que resultados é que, portanto, ative? Primeiro de tudo, tento melhorar os meus tempos e depois eu e os meus treinadores tentámos fazer o melhor. Obrigada, boa sorte.